Olá, estranhos! Tudo bom com vocês? Se tem uma coisa que está na moda no mundo da série, sem dúvida nenhuma, são os spin-offs, né? Ou seja, uma série dentro da outra série que às vezes é dentro da outra série. Não sei se isso tem sentido, mas na minha cabeça faz. É até engraçado que quando uma série vai acabar, as pessoas já começam a especular se ela vai ter um spin-off ou não. Então, caso muito conhecido de spin-off é a série Vampire Diaries, porque nós já temos dois spin-offs, que é The Originals e também Legacies. Que se eles continuarem assim, vai acabar se tornando uma malhação que não tem fim nunca, mas eu sou tão trouxa que eu vou continuar assistindo todos eles. Então no vídeo de hoje eu separei cinco séries que vão ganhar spin-off em 2020 e eu separei mais duas séries que a gente ainda não tem data de lançamento. Então elas podem sair esse ano, ano que vem, ou em 2022, a gente ainda não sabe. Muito bem, um dos spin-offs mais esperados para os fãs de Riverdale, sem dúvida nenhuma, é a série Kate Keene, que está com uma divulgação pesadíssima. Até eu, que não sou muito fã de Riverdale, estou colocando a série em dia só para assistir Kate Keene. A série vai contar a vida de alguns jovens que estão correndo atrás dos seus sonhos em Nova York. Cada um quer entrar em uma área específica, mas a Kate Keene, ela quer trabalhar com moda. Então ela vai dar a cara tapa, enfrentar todos os problemas para realizar este tal sonho dela. E não somente os fãs de Riverdale estão bem ansiosos para Kate Keene, não, porque os fãs de Pretty Little Liars podem comemorar, já que a protagonista da série é a maravilhosa Lucy Hale, a nossa eterna Arya Montgomery. Eu não sei vocês, mas eu gosto bastante dessas séries com um clima bem Nova Yorkino. Me lembra bastante a série Sex and the City e até mesmo a série Gossip Girl. E exatamente por isso e por todos os outros motivos que eu falei aqui, que eu estou muito ansiosa para a Kate Keene, que a CW já encomendou 13 episódios a mais para essa temporada. Ou seja, eles estão confiando muito que a série vai ter uma audiência boa e que a série será incrível. E assim eu espero. E claro que após o encerramento de Arrow, eles colocariam mais um spin-off na série para eternizar de vez o Arrowverse, né? Que para mim não precisa eternizar porque já está eternizado há muito tempo. O spin-off foi intitulado de Green Arrow and the Canaries, que vai ter como a protagonista a Mia Smoke, a filha do Oliver Queen e da Felicity Smoke, que está tendo bastante destaque aí nessa temporada final de Arrow. A série vai mostrar a Mia no ano de 2040, trabalhando junto com as Canaries. Então sim, nós também já temos a confirmação que tanto a Lara quanto a Diana também estarão nesta série. Então nesse começo nós teremos as Canaries investigando um sequestro de uma pessoa que ela é bem próxima à Mia. Então a gente já pode ver esse trio aí em ação que vai dar o que falar. Inclusive já saíram várias fotos aí desse spin-off com a Mia com um traje inspirado no nosso Arrow. Gente, estou muito ansiosa para essa série, porque eu digo que eu vou abandonar Arrow, mas eu não consigo. Cada spin-off, cada informação nova, eu sempre fico muito ansiosa. E a Mia, apesar de muita gente não gostar dela, é uma personagem que eu estou gostando bastante de acompanhar nessa última temporada de Arrow. e eu acho que ela pode sim se manter em uma série, ser uma protagonista. Fora que é a Catherine, essa atriz maravilhosa que está dando um show na série. O piloto da série já está chegando, porque ele será inserido nessa última temporada de Arrow, que vai ao ar no dia 21 de janeiro na CW dos Estados Unidos. Então ó, já fica de olho aí, porque esse piloto promete. E para quem ama zumbis, depois de Fear the Walking Dead, a série vai ganhar mais um spin-off, que foi intitulado de The Walking Dead, o World Beyond. A série vai contar sobre os primeiros nascidos depois do apocalipse, que infestou a Terra com vários zumbis, mostrando como eles cresceram vivendo nesse mundo. Então alguns jovens vão procurar respostas sobre o que realmente aconteceu. A série já ganhou até mesmo um trailer, mas a gente ainda não sabe a data exata de lançamento, mas a gente já tem a confirmação que a série vai sair aí nessa primeira metade de 2020. Então a gente já pode aguardar. Eu tenho um quadro aqui no canal onde eu conto as notícias da série, então assim que a data de lançamento for divulgada, com certeza eu vou falar neste quadro. Então já sabe, né? Se inscreva no canal pra você não perder nada. E claro que nós também teremos o spin-off de The 100, que eu estou ansiosíssima. A CW tá indo aí com a cara tapa nos spin-offs, porque, não sei se vocês sabem, mas o Legacy é da CW, Kate Kinney também é da CW, e The Canaries também é da CW. Então a emissora já deu o sinal verde para um spin-off de The 100 também. Glória a Deus! Sabemos que o seu piloto também será inserido na última temporada da série, mas tudo vai depender da recepção do público, se o spin-off vai ir pra frente ou não, já que ainda não ganhou uma temporada completa, pelo menos por enquanto. Então a CW vai passar esse piloto na última temporada de The 100, porém ainda não encomendaram uma temporada completa. Então provavelmente eles estão aguardando pra ver como que vai ser o alvoroço, como que as pessoas vão falar, se elas vão gostar do spin-off ou não, se elas estão empolgadas ou não. E aí depende muito do público pra série ganhar uma temporada completa. Então por favor, gente, faça muito barulho sobre esse spin-off. O spin-off vai contar sobre a vida dos Grounders, 97 anos antes dos acontecimentos da primeira temporada de The 100. Então muitos já se especulam sobre vermos os pais dos personagens que a gente já viu em The 100. Então quem sabe a gente conheça os pais da Alexa, do Lincoln, não sabemos, mas tudo é possível. E quem é fã da série Penny Dreadful já pode comemorar, porque ela também vai ganhar um spin-off. E olha só, ela já tem até mesmo data de estreia e está muito próximo, porque a Showtime já confirmou que o spin-off vai ser lançado no dia 26 de abril. Pode ficar de olho. O spin-off foi intitulado de Penny Dreadful City of Angels e vai contar sobre Los Angeles no ano de 1938, quando a cidade fica assustada com o tal assassinato. Então o detetive Tiago Vega vai mergulhar em uma investigação bem misteriosa e até mesmo sobrenatural. Ele vai conhecer muitas coisas sobre a cidade que vai deixar ele bem chocado. O spin-off tem um elenco muito bom e eu fiquei bem curiosa para assistir. Vou até assistir Penny Dreadful para acompanhar o spin-off também. Nós teremos até mesmo o ator Dominique Sherwood, que fez o Jace em Shadowhunters, que eu sei que vocês aí que me acompanham assistem essa série. Então já fica de olho. A série já ganhou o trailer, então eu vou deixar aqui na descrição para vocês assistirem, tá bom? E antes de falar dos dois últimos spin-offs que eu separei para vocês, que a gente ainda não sabe a data de lançamento, porém a gente já tem a confirmação que vai acontecer, se inscreva no canal, por favor! Vamos chegar a 300 mil inscritos esse ano. Se você puder, já vai me seguindo lá nas redes sociais, porque eu estou sempre, mas sempre lá falando com vocês. Se você me seguir no Instagram, a sua série preferida vai ganhar um spin-off contando a história do seu personagem preferido. Bum! E é claro que o último spin-off é House of the Dragon, o spin-off de Game of Thrones, que vai contar a história da minha casa preferida, que é a Targaryen. Quem sabe com esse spin-off eles consigam se redimir com a gente depois daquele final horrível, péssimo, vergonhoso. Apesar que eu acho bem difícil eles conseguirem se redimir com aquela... Meu Deus do céu! Só de lembrar já me dá um negócio assim de raiva. Bom, mas a série vai contar sobre a casa Targaryen 300 anos antes dos acontecimentos que vimos em Game of Thrones. Então, muitas das histórias sobre a geração deles que ouvimos falar em GOT, com certeza nós veremos acontecer no spin-off e eu estou ansiosíssima para isso. A HBO já encomendou 10 episódios da série, podendo encomendar mais, porém eu acho difícil porque hoje em dia esse tipo de série está tendo só 10 episódios no máximo mesmo. A gente ainda não tem confirmação de data, né? Muito se especula que a série vai sair em 2021, quem sabe em 2022. Porém tem uma matéria que deixou muita gente com a pulga atrás da orelha porque a revista Rolling Stone postou que a série vai ser lançada em maio de 2020. Tipo, como assim? Então, basta a gente aguardar novas informações aí sobre este spin-off com a senhora HBO, porque eu só acredito quando eles falarem alguma coisa. E a ABC já confirmou que uma das minhas séries preferidas da vida vai ganhar um spin-off e eu quero novas informações, pelo amor de Deus. Estou falando de Revenge. Sim, gente, sim. A vingança vai continuar, porém a gente ainda não tem data de lançamento e sequer o ano de lançamento. Então pode sim dar louca neles, eles falarem tipo, hum, vai sair daqui um mês. A gente estava gravando e vocês nem sabem. Mas pode ser que eles falem, ah, vai sair só em 2022 ou em 2021 ou quem sabe no final de 2020. Então é um grande ponto de interrogação aí, né? Dessa vez a história vai focar em um imigrante que vai se mudar para Malibu para se vingar de uma empresa que é responsável pela morte da sua mãe. E esse tal personagem vai ser guiado por um personagem do elenco de Revenge que a gente ainda não sabe quem é. Mas eu tenho quase certeza que é o Nolan. Vocês lembram dele? Porque quando o Revenge acabou, não sei se vocês acompanhavam bem na época, mas muitas pessoas começaram a especular que o Nolan, ele ganharia um spin-off. Porque ele foi um personagem que ele teve muito, mas muito, mas muito destaque na série. E aí muita gente começou a pedir um spin-off sobre ele. E como ele ajudava muito a Emily na série, faria todo sentido se ele começasse a ajudar este tal imigrante também. E aí, você gostou da lista de hoje? Comenta aqui embaixo qual é o spin-off que você está mais ansioso para assistir esse ano. E aproveita e me conta qual a sua série que você gostaria que tivesse um spin-off contando a história de um personagem específico. Não sei. Eu, particularmente, ia adorar se Teen Wolf tivesse um spin-off contando a vida do Styles. Sério, seria incrível, seria perfeito. Mas eu acho muito difícil isso acontecer, né? Então vamos só sonhar mesmo. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece daquele like maroto, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!